Oi gente, lembra que eu falei que tinha novidades hoje? Então vim contar pra vocês. Primeiramente eu quero agradecer a todos vocês que estão me dando um super apoio aí no diário de dieta que estão assistindo aí. Hoje foi bem trash de manhã porque eu acordei super tarde, não almocei, não comi nada até agora. Eu sei que isso não pode, mas eu vou tentar regular os meus horários certinho pra isso não acontecer de novo. Outra coisa, gente, hoje eu tenho uma aula de cango jump. Cara, é muito legal, eu vou gravar tudo, vou mostrar aqui pra vocês, tá? E mais uma coisa que eu quero falar pra vocês. Lembra que a gente começou o nosso diário de dieta na quinta-feira passada? E pra quem tá me acompanhando viu que no sábado e no domingo eu não malhei porque não deu. Gente, eu tava com muita dor nas costas, não teve como mesmo. Mas segui certinho. Gente, então assim, ó, o que que vai acontecer? O professor Ademir lançou uma ideia super legal pra vocês que me seguem e são mulheres maravilhosas, querem dar uma emagrecidinha ou querem manter o peso ou quer ficar mais, né? O que que acontece? Pra vocês que vierem, que me chamarem aqui no inbox ou chamarem o professor Ademir, ele vai fazer personal trainer exclusivo pra gente, tá? Então vai ser assim, ó, um grupo com cinco meninas, eu e mais quatro meninas que vão malhar nesse grupo, até porque a gente tem que tomar todos os cuidados e tudo isso, né? Melhor de tudo, gente, sabe quanto por mês? Cem reais. Cem reais pra você malhar com o professor Ademir, três vezes na semana, três vezes na semana. E além disso, você ainda vai ter uma consulta com a minha coaching, que também é do método ser a Claudete Louvera, por oitenta reais. Gente, cento e oitenta reais pra malhar e ainda ter o acompanhamento da coaching Claudete Louvera. Gente, então, ó, me chamem no inbox e a outra coisa, me sigam, sigam a Claudete, sigam o método ser e sigam o prof. Ademir. Eu vou deixar aqui embaixo todos os arrobas pra vocês seguirem, tá bom? Então vamos lá, ó, personal exclusivo pra cinco meninas, tá? Cem reais por mês, mais consulta com a coaching de mulheres Claudete Louvera por oitenta reais, tá bom? Gente, olha só, eu sempre me achei muito maravilhosa, assim, sabe? Sempre me achei muito... Mas o que que acontece? Agora é questão de saúde, por isso que eu resolvi mesmo que eu preciso dar uma murchada, assim. Então vem comigo, gente, tá sendo muito legal vocês estarem me acompanhando aí, mas se a gente malhar junto, vai ser mais legal. Uma dá força pra outra, não deixa de desistir. Hora que tiver chegando perto do treino, aí já manda lá, ó, já tá pronta, vamos pro treino. Ou, de repente, a gente, né, não tá muito bem naquele dia e tal, aí chega lá, a gente já dá uma animada, começa a conversar todo mundo, vai ser muito legal. Então me chamem no inbox ou chamem o prof. Ademir e vamos com a gente nessa, vamos ficar mais gostosas, mais maravilhosas e mais lindas. Cheguei, já estou aqui no Espaço Hope. Gente, tô com medo de cair desse negócio. Olha só, será que eu vou dar conta, gente? Eu não tô conseguindo me equilibrar nesse treino. Bem, menininha, vamos malhar hoje. E olha quem veio aqui no nosso treino. Dani, essa maravilhosa vai malhar com a gente. Ela até samba, gente, eu não tô conseguindo nem parar no negócio. Vamos lá. Vamos lá. Gente, e acabamos agora, um bafo essa aula, um bafo. Eu e Dani fomos as que mais malhamos, já estamos aqui, ó, fazendo fotos, bem maravilhosas. Malhamos mais que o professor. Ademir, vem cá, vem cá, meu amor. Vem aqui conversar com a galera. Gente, ó, eu falo pra vocês. Gostei, pacas. Fala aí pra galera que quiser malhar. Quem quer fazer aula diferente, totalmente diferente, vem aqui pro Hope, ó. Fazer aula de cango, ó. Gente, absorve 90% do impacto, hein? E ó, te dá uma impulsão maravilhosa. Você desloca pra qualquer lugar. Isso aí, meninas. A aula que queima caloria pra caramba. Tchau. Tchau.